O ZAR TORNOZELEIRAS Usar tornozeleiras não torna a mulher uma cortesã. Ela deve dominar as habilidades diurnas e noturnas. Ao colocar o pano na mão do benfeitor e suas mãos tocá-lo fugazmente, a luxúria do benfeitor deve despertar. Essas cortesãs são muito poderosas, senhor. E elas têm a nobreza na palma das mãos. Ah é, Lorde Feroz? Então o senhor está querendo mais uma rapidinho? Sua flecha acertou bem no alvo. E meus dedos também. Com licença, aqui é o banheiro masculino. Seria muito difícil encontrar o senhor no banheiro feminino. Britânicos! Farão da Lídia! Revolução para sempre! Minha Faridã, você atravessou a porta, mas nunca atravessará a muralha. Não se atravessam antigas muralhas. Elas são derrubadas. Abandonamos a dignidade e o amor nos abandonou. Agora só a revolução pode dar sentido às nossas vidas. Não pensem como cortesãs. Pensem como cidadãs. Irmã! Irmã! Zorawar! Quando o nobre Zorawar Alicã repreender você, sinta-se honrada, Malikajan. Aqui é o Palácio Real, minha toda poderosa. Sou eu. Esse aqui é o chale de Malikajan. Essa quantidade de sangue não vai saciar a sede dela. Se eu não tiver o arquivo, o seu corpo será achado flutuando nesta fonte. O amor e a liberdade não estão separados. Não pode criar um limite entre amor e revolução. Vida longa! A revolução! Iramandia não é a Grã-Bretanha. Quem manda aqui é Malikajan.